O papo hoje é saúde bucal, nós estamos aqui na Dente Spa com a doutora Alexandra Angelone. Um prazer estar aqui mais uma vez, doutora, para trazer as novidades para o público nosso, né? Ai, que delícia, Malu. Adoro o seu programa e gosto muito de trazer novidade, porque assim a gente pode mostrar o que vem vindo, o que a gente pode oferecer de melhor para os nossos pacientes. Bom, e a Dente Spa, sempre antenada, também trouxe aí o ultimato em tecnologia, me conta. A novidade é o scanner. Por quê? A gente vai fazer as moldagens todas escaneadas, sem aquela, vamos dizer assim, de uma palavra de um jeito, com aquela massa, que às vezes tem pessoas que sufocam. Tem pessoas que se sentem muito bem, agora tem outras pessoas que se sentem desconfortáveis com a questão também de se sentem, assim, com um pouco de fobia. Eu vou querer saber mais dessa scanner, claro, mas agora eu gostaria de frisar isso, porque eu acho super importante, né? Eu, por exemplo, não tenho medo do dentista, mas a gente sabe que o dentista é um dos maiores medos do ser humano. Então, qualquer tecnologia que venha para facilitar é um avanço. É um avanço. Isso nos facilita em questão de tempo, em questão de programação, da questão de programar um tratamento, de fazer um diagnóstico, porque isso facilita com que a gente faça esse diagnóstico, esse planejamento no computador. Então, isso veio para ficar, isso, assim, é uma tecnologia de ponta, e os pacientes têm adorado. E a gente vai testar se... Pá, Malu! E a gente vai fazer um teste em você, para você ver e falar realmente, para quem está nos assistindo, se é gostoso, como que foi a tua experiência, porque isso é legal, para passar isso e compartilhar isso com vocês. Bom, tem aí a vantagem do tempo e tem aí a vantagem do conforto. E, com certeza absoluta, deve ter a vantagem também de fazer com que o trabalho fique mais acurado, né? Muito, porque isso é feito um desenho no computador, então tem as mensurações. Aí você pode voltar, você vê o paralelismo do tratamento, então isso encaixa melhor as próteses. Então, e também vale salientar que não é só para prótese, também para a ortodontia, para a pediatria. É sensacional, então é para o adulto, para a criança, economiza tempo e faz um trabalho mais acurado. Vamos lá ver essa escana? Vamos! Bom, agora nós já estamos aqui no consultório, então você vai me mostrar o que é essa escana. Ó, esse é o scanner, ó, ele fica aqui, ele vai copiando, estou passando só na minha mão, e é isso que a gente vai contornando todo o dente, e isso vai copiando tudo ali no computador e vai criando a imagem, um banco de dados, que depois a gente manda essas informações para uma impressora e a gente obtém um modelo em 3D. Sua boca está no computador e de uma forma muito rápida. O tempo que gastaríamos para fazer a moldagem levaria em torno de mais ou menos uns 15 minutos, entre fazer, esperar gelificar e tudo isso. A questão do scanner, nós fizemos em 5 minutos, nem isso, ainda porque a gente foi conversando, fui te mostrando, e a gente pode, em cima disso, fazer o nosso planejamento, e isso é muito mais fácil. Mas também pode ser feito para qualquer trabalho, você falou para criança, para adulto, inclusive até lente de contato. Isso, para lente de contato. Esse daqui é um trabalho que foi feito ontem, até por sinal, e para vocês podem observar que o trabalho é mínimo a questão do desgaste, é mais uma questão de alisar do que efeito desgaste. Aqui é um modelo de gesso, para vocês verem a diferença, ó. E aqui é na impressora, e aqui é um modelo que é feito em gesso. E aqui, eu vou mostrar para vocês, são as lentes, ó. E é por isso que é chamado de lente, porque, olha, ela é extremamente fina, e aqui o trabalho, depois, pronto para ser colocado na boca do nosso paciente, ó. E ele vai ficar com todos esses dentes, ó. Foi feito o planejamento de pré-molar até esse outro pré. Agora, a pergunta que não quer calar, é mais caro o tratamento? Não, porque isso nos facilita e diminui tempo de consultório. Isso que a gente quer. A gente quer uma odontologia de tecnologia, uma odontologia que traz qualidade, uma odontologia que traz conforto para o nosso paciente. Então, obrigada, Alexandre. Obrigada, Malu. Espero que você tenha gostado. Tchau, 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 tchau.